E vamos começar um jogo novo, tudo, vamos iniciar no normal né, como eu falei pra vocês, eu não sou jogador hardcore, não tento mostrar pra galera que eu sou, ah eu pro player, ah eu gosto de jogar, nomad, claro, man, e aqui é um dos pontos que já começamos a criticar Cyberpunk, vocês vão ver que tem uma big de uma personalização do seu avatar, e não usa, é um jogo em primeira pessoa, você só vê o avatar como se você olha no espelho, só, então a voz masculina, tom de pele, eu acho que é esse tom de pele mesmo igual meu, então tipo de pele, E essa daí mesmo, tem umas manchas no rosto aqui, uma cicatriz no outro lado aqui, é legal, o penteado, nossa esse daqui, esse daqui eu curto, tem um preto mais preto assim, esse daqui, aí, beleza, olhos, olha os tipos de olho que tem galera, ó, tem olho com coração, deixar o nariz mais de batatinha, é esse mesmo, teria até, eu acho que é mais esse cara, tirando aqui em cima aqui que seria mais fino meu, cibernéticos, deixa esse daqui, tatuagem do corpo, deixa essa daqui que tá mais de rosa, é isso daqui, Tipo, é mais pra satisfazer você mesmo, sabe?